A atenção básica é a porta de entrada dos usuários nos sistemas de saúde, ou seja, é o atendimento inicial. Nelas estão incluídos, por exemplo, saúde da família, o Brasil Sorridente e a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. São ações e serviços que devem estar na comunidade, perto da casa de cada pessoa, facilitando o acesso a um atendimento de qualidade. Só em 2016, mais de 196 milhões de consultas foram realizadas nas unidades básicas de saúde em todo o país. E em 2017, o Ministério da Saúde quer ampliar esses serviços a partir de mudanças que estão sendo formuladas. Esta é a terceira revisão da Política Nacional de Atenção Básica. Outras duas foram realizadas em 2006 e 2011. A proposta da nova política foi discutida no Conselho Nacional de Saúde e na Comissão Intergestores Tripartite, um grupo que reúne gestores das esferas federal, estadual e municipal. Além disso, o governo federal abriu uma consulta pública em julho e recebeu mais de 5.500 sugestões de usuários e profissionais da área. De acordo com o Ministério da Saúde, algumas sugestões poderão ser levadas em consideração na implementação da nova política. O objetivo é adequar a proposta à necessidade de serviços de cada região. A nova medida vai facilitar também o acompanhamento do usuário. A pessoa só se vinculava a uma unidade de saúde porque o prontuário dela estava naquela unidade de saúde. Hoje, com o prontuário eletrônico, em qualquer lugar está disponível o seu prontuário eletrônico. Então, claro que nós temos que nos adaptar a essa flexibilidade. E o smartphone também, nosso aplicativo do eSUS, do eSaúde, que está disponível no bolso de cada um. A proposta prevê ainda que todas as unidades básicas de saúde passarão a oferecer serviços essenciais para a população, como pré-natal, acompanhamento de hipertensos e diabéticos e procedimentos cirúrgicos de pequena complexidade. O diretor do Departamento de Atenção Básica explica que também estão previstas mudanças no programa Saúde da Família e no trabalho dos agentes de saúde. Uma importante mudança é a integração da atenção básica com a vigilância em saúde, incorporando o agente de combate a endemias às equipes de saúde da família, equipes de atenção básica, para que possam atuar em conjunto. De acordo com o governo, as novas propostas para o PNAB devem começar a ser implementadas no final do mês de agosto. O texto da PNAB prevê uma priorização da estratégia de saúde da família, com aumento de cobertura de saúde da família, mas ao mesmo tempo reconhecendo que é possível também fazer a atenção básica de qualidade, considerando a realidade local, que quem conhece melhor é o gestor municipal e que isso não pode ser prescrito em uma política nacional, deixando de reconhecer que é possível fazer de outros jeitos.